Como é que é pessoal? Bem vindos a mais um apetecimo. Como estamos a ver agora neste momento vou jogar um jogo chamado... I see you, acho que chama-se I see you. I see you é isso mesmo e vamos então experimentar este indie maravilhoso e supostamente assustador. Não me estou a ver mas espero que vocês me estejam a ver a mim. Thank you for... Hello! Thank you for playing! I'm going to share you the controls. For now use a lua sd key to move. Ok. Isto parece estar bastante nice. Como é que isto se mexe? É, consegui? Ok. Para que há alguma chave? Uh, ok. Estamos num sitio fixe. De porreira. Não haverá por aqui nenhuma chavinha. Uma chavinha... Porreira. Isto é um jogo indie que eu descobri num artigo qualquer da PCGamer, acho que eu. Porque eu sou... Eu vi ali qualquer coisa. Ou será que é o meu gran que está sujo? Caguei na cena. Hum... Em que estava lá uma cena porreira. De... Aqui... Fiche! Está lá um artigo muito porreiro sobre jogos grátis e eu andei a ver este. Ok, estamos numa espécie qualquer de... Como é que se corre? Ah, ok. Uh! Fiche porreiro. Este só faz-me lembrar um outro chamado I'm Scared. Ok, não há aqui nada. Ok, não há aqui nada. Nice, parece-me bem. Porreiro. E já começam as músicas porreirinhas. Não. Está fechado. Algumas mirrors que não estão deslocados para você. Tipo esta? Não. Tipo o que? Não há aqui tipo assim nada. Podemos pressar Shift para correr, mas nunca... Oh! Podes... Shift para correr, mas não podes fugir. Yeah. Bitch. Eu sou o jogador veterano de Silent Hill. Está trancado também. Bitch. Estou mais que... Eu sou... Eu tenho uma medalha de honra em jogos de terror, pá. Se bem que é a minha primeira vez a jogar assim um indie de terror assim deste género. O último que eu cheguei foi o Slender. Não me assustou nada. E o... Ok vá, suma um bocadinho. Mas era... É tipo... É jumpscares. É... 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 Para mais esta можно iluminar. know... Estou a cantar e não... Acho que não... Não é isso que Eu devia estar a fazer... Oh... Oh D'Am. Aqui foi onde eu vim.. Yeah... Vamos por aqui... Uuuuii! Isto é divertido, está trancada! Ok. Adoro estes gráficos. São mesmo sexys. O D'Am. Mãos sabes tudo isso esta trancado! N'o outras mecenas sentimentos de detalhes... E a mano se não dá meu. Puto. Esta já nem sequer faz nada. Você pode correr, mas você nunca pode sair. Abri esta porta? Não, abri. Não posso dormir aqui uma cesta? Ok, isto faz um ruido de porta mesmo que isto seja só uma cama. O que é engraçado, esta já não faz. Algo muito estranho está acontecendo aqui. O que é isso, mano? Mano, não me faça... Ok, agora vou começar a pedir a sustento, por favor. Porque eu já não estou assustado. Estou a começar já a gozar com o jogo. Ah, nice. Thank you. O que é que está aberto? Mano, aqui foi quando eles disseram que eu não podia escapar. O que é que abriu? O que é fixe é que... O jogo tipo avisa-nos o que é que está destrancado ou não. Que é bondoso da parte do jogo. Fazer esse tipo de cenas. Eu acho porreiro. E há que ver que nenhuma porta ficou destrancada. Ok. Fire! Nada? Olha! É o Thomas da Train. Não. É o... O que aquilo é. E por aqui temos... Um cagalhoto. Que não nos deixa interagir. O Luigi. Isto é um retrato do Luigi. E aqui temos mais umas mesinhas. Outro retrato do Luigi. Este jogo deve ter sido pago pela Nintendo. Quem quer que tenha feito isto. Oh mano. O que é que há aqui? Outro corredor. Com uma portinha. Que não faz nada. Nem sequer fez ruido. Por que é que há um ente? O que é que se está aqui? Cá está. Uma porta aparentemente aberta. O que há um quarto? Tá aqui o Luigi. Ah não pera, isto é outro sitio. Ok, uma sala sem nada, parece-me bem. Um outro retrato do Luigi. Uma chavinha. Pode usar, você pode usar tudo que quiser, mas eu vou te encontrar. Bitch, cala a boca. Yeah, boa. Agaixo-me, não me posso esconder debaixo da mesa. De onde quer que serve? Bitch. Aqui há alguma coisa agora? Uma pessoa morta? Nada. Porreiro. Porreiro, mano. Vamos avançar. What the fuck? What the fuck? Fuck you. Curto isto. Bitch, sai de mim. Por que que eu não consigo andar? Ah. Ande, parece que não anda nada. Bitch. Vamos ver-se. Uma porta destrancada. Aqui aí já vai haver bicho. Oh, bicho. What the fuck? Who you at, bitch? Vamos lá. Vamos seguir aqui o Slender Bitch. Vieste por aqui? Opa, estou sempre a dizer para não pôs os pés na parede. Olha lá para esta merda. I'm marking the doors for you. Ok. Thank you. Pá, no final de contas, ele é até um tipo simpático. E levou-nos a uma... Uma chevinha. Não pode. Não está com sede. Obrigado por me teres marcado as portas. Aprecio isso. Ok. O computador brecou uma beca. O que significa que algo vai acontecer. Digo eu. Tipo... Até eu vou cagar um bocado no rato porque tenho que coçar. Ah, obrigado. Mami, o que puto vai... Puto, sou um gajo. Não sou mami de ninguém. Nem vou ser. Quanto muito vou ser daddy. Ok? Sei daddy. Fuck you! Bitch. Eu gosto de pick up objects mas não curto de tu seres uma bitch. Andares-me a trancar portas. Pois está tudo trancado, não é? Assim não pode ser. Little bitch. Puto, não há cá mami e não há cá nada. O que é isto? Está tudo mamado. Ok. Olha. Tudo trancado. Bitch, sabes já as portas? Este sitio cheira a velhos e a doenças. Nunca gostei muito de hospitais. Ya. Olha. Não curti da tua cena. pô... Ele não salta. Mas faz assim. Aqui vou eu! Parece um tuning só me falta o odrão. Cá está uma... uma portinha. Mami! E... Olha, cortou... What the fuck? Pensei branco-se todo. E não há nada. Não há nada, então vamos avançar. Ok, ah... Ok... A mãe da minha namorada e o Marco Conceição estão online. No Skype. I can hear you! Bitch, where you at? Não, não é... Ok, pronto, entra. O meu pai veio-me visitar. Mesmo quando estou a fazer um gameplay de um jogo de terror, mas é porreiro. Tenho uma boa noite, jovem. Acho que fazes muito bem. Não, não, edição comemorativa é Very Late Edition. Very Late, dois meses depois. Oh, e vi aqui uma boca. Bitch. Esses dentes estavam um bocado amarelos. Olha, está aqui uma portinha. E aqui temos... Nada de jeito. Vamos avançar por aqui. E de repente, todo o silencio. Ou estamos outra vez numa sala grande, sem nada. Ai, tipo labirinto. Tipo labirinto. Puto, pá, com esses... Mas tu... Olha, vomitou-se aqui, percebem? Tipo, vomitou-se. É por isso é que... Juntamente... Espera lá. Alto. Isto... Isto não é bem assim. Então aqui há sangue. Pois... Ok. Isto... Bitch. Este hospital... Não tem nada contra... O hospitalzinho de Silent Hill. Brookhaven. Hospital. From Silent Hill. Portanto... Bitch. Não metes medo. O que é isto? Exit. I see you. Ok. Porreiro. Porreiro. Curti da cena. E viemos parar a mora. Já viram? Bitch. Vi aqui uma coisa. Uma silhueta. Ou não. É que nem a imaginar coisas. Mas... Cá está. Depois estamos na mora. Vamos parar aqui. Bitch. Agora estou no meio do nada. Ah não. Qual mami cala a boca. Wtf. Porreiro. Vamos entrar. Curti. Um efeito fixe. Pera. Isto é o... Isto é onde eu estava. Não era? Era. Curti da cena. A música até parou. E tu? A música é um bocado chata. E aqui? O que é que vamos ter aqui? Obrigado. Obrigado. Muito obrigado. Os meus ouvidos agradecem. Eu gosto muito de ruídos assustadores. Mas... Gosto ainda mais de que os meus ouvidos funcionem como devem ser. Para ser sincero. Puto. Para quieto com essa merda. Olha só. Passava-me entre as pernas. É verdade só. Eu estou a jogar isto pela primeira vez. Ok. Não bem não conseguires... Oh. Pfff. Vê se logo jogaste isso antes de teres gravado. Por isso é que não te assusta. Isto puxa antes para trás. Ok. Só se for isso. Também não há nada. Pois. Portanto. Só se... Coisa. A única razão que... Bitch. Não vi aqui uma porta? Não. Eu ouvi ele a mexer sem portas. Bitch. Para quieto. Ui. Aqui vou eu. De facto. Há aqui coisas. Engraçados. Que eu não sei o que é que é suposto significarem. E aqui também não há nada. Portanto. Eu já estou outra vez a andar às voltas. Feito estúpido. O que... Não me... Estão a ver? Aqui há camas. Eu é que não consigo ver bem. Não percebo o que é que está a passar aqui. Não estou a transformar a cela. O vídeo de Adjada é vir a colhões. Digo eu. Não há nada por aqui. E até agora? Não... Não curto a cena. Não posso ter uma cesta. Curto uma cesta. Ok. Então isso vai entrar assim. Isto não faz muito sentido. Eu não posso interagir. Não. Não posso. Que é estranho. Aqui o Luigi também não faz nada. Oh meu Deus. O que é estranho? O que é estranho? O que é estranho? Estava aqui a merda de uma chave. E eu passo e não vejo nada. Também parece o parbo. Caracias. Vamos ver. Que porta é que abriu? Só havia duas. Cá está. Uma portinha. E cá está. What is this shit oh man? É que isto. O pixel é tão mau. Que um gado não vê onde é que está a chave. E depois isto assim é fudido. Bom. Quando há corredores muito compridos. Desconfiem. Put. What the fuck. Olha. Por acaso agora dei um. Um jump scare. Não estava à espera que aquela merda se fosse mexer. Mas é um bicho um bocado feioso. Bitch. Onde é que tu estás? Seu dinossauro. Desarolho. Era o que isto me fez lembrar. Um dinossauro. Desarolho. Como é. Bitch. Estavas aí. Tem aqui. Sanguezinho. Não há aqui nada. Dei uma chavinha. Dei uma chavinha. Dei uma chavinha aqui para o mar. Não é nada. Esse mar. Olha. Correiro. Isto é tipo um labirinto. É. Tranquilo. Pensei. Já estou de brecado. Eu tiro dois macacos do nariz. Ana cadeta online. Ah Phil. Tranquila. Se tivesses aqui a jogar para este jogo comigo. Já estava esta porrada toda. Olha. Também estava a dar o Betis outra vez. Esta. Curti agora a minha música. Uma música porreira. Não se perde neste jogo. Tipo. Não se morre. No meu tempo morria-se nos jogos. Aqui não. Aqui só ouvimos ruídos estranhos. E avançamos. Um erro fatal ocorreu. E de repente fodeu o meu jogo todo. Parece-me bem. Olha esta merda. Olha ali um olho. BITCH. Estou a ver. BITCH. Para de fazer ruídos estúpidos. Também estou a ver-te aqui outra vez. Cabrão. Isto são olhos. Puto. Como é que eu não posso tipo cegar este olho? Esportar-lhe tipo a chave lá assim. BITCH. Um corredor extremamente comprido. E eis que? Ao menos que eu volto a parar. É porque estes jogos jogam-se muito a ficha com altos fones. Cala a boca. Eu estou a ouvir-te. Betis não fugias de mim. Onde é que tu vais? O PC breca. O que é esta merda? Você deixas eles cairem. Nã-sé-qui? É isso que é perda. Olha para o melhor. Não vê mais! Ele está assistindo. Olha o que b****. Merda esta merda? Ahahaa. Que fixe! Oh tipo... O som sai quando... Quando coisa. É por aqui? Porreiro? Epá, nem sequer tomarei muito tempo a encontrar. Ok, cá está. Bitch, não consigo ver nada. Erro fatal. Can outload next room. E cá estamos nós aqui. Na morgue outra vez. Puto, é assim. É que eu já começo a ficar naquela. Isto faz parte do jogo ou é o meu PC que se brega todo. Já não sei. Can outload next room. E estamos outra vez na morgue. Bitch, fuck you. Onde é que tu estás? Ah pois, isto está cada vez mais sangrente. E com olhos. Agora penso nisso. Isto parece vagamente com olhos. Vagamente não. Bastantemente com olhos. Can outload next room. Está a ficar cada vez mais... н than. Fuck you bitch. Isto não é nenhuma creepypasta de pokémon. Que é pra estás a ficar com sangue. O granote bl 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 bl. Iiiih. Yah. Tipo vai a... apanhar a moça em uma coisa. E agora? Vamos falecer. O sangue evadiu a nossa sala, oh meu deus! Vê descalar a pouca! Oh bolas, não há botão de salto, eu curto para poder ir para os saltinhos, what the fuck? Aqui um olho outra vez. Bitch. Pois, o Luigi também já está a passar com esta merda toda. Isto também. Esta sala parece ser muito mais tranquila. Nem uma chavinha, nem nada. Como é, Beto? Estavas ali escondido. Tu dás gritos, Fettpett estúpido. Puta, não me assustas, Beto. Ai, está parecido no ar. Porraí. Não podes atravessar isto? Como é que... I saw the creature fall... Agora tipo estou naquela. É por onde? Oh, ok. Full on Labyrinth. Ok. Labirinto total, pessoal. Vamos então... Você pequena garota. Cá está uma portinha. Não metes tanto medo com o Dorman no SAD 2. Ele não consegue andar. Ok. Labirinto de Paredes Invisíveis. Eu vejo você lá. Exit outra vez. Fixo. Yay! Ok. Do I win? Não. Man, you suck. What the fuck? O jogo chama-se... I see you. Puto, dizias-me a mirar ao médico. E pronto. Acho que o jogo acabou-se, pessoal. De certa forma. Acho que o jogo acabou. Abriu-me uma cena. É uma gif, mas eu não vejo nada a mexer. Ih! Voltava outra vez ao jogo. De forma... Não. O jogo... Ok. Acabou. Não há jogo. Ok. Decidiu foder-me... Found you. Decidiu... Decidiu... Abrir-me... Uma data de janelas. E foder-me aqui isto. Também parece-me um giro. O olhinho. Isto é o sato de onde é só que é o jogo. Escusava já era de me ter lixado aqui o Firefox, pá. I see you credits. Podemos ler os créditos. Se vocês vieis aqui... Blá 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 blá... My cat for being a ferença. YouBYNAT life my friend. Pessoal, se gostaram deste vídeo agora eu não gostei. Se gostaram agora eu ainda não gostei. Se quiserem ver mais vídeos assim deste bue creepy em que eu nunca me assusto. Podem meter aqui na sininha. Obrigado por vir. Até à próxima. E Cheers. Bugly運-me a G attempts.